Receita de um delicioso bolo simples de iogurte sem glúten 2 ovos 1 e meia xícara de chá de açúcar 1 e meia xícara de óleo 1 copo, 170 gramas, de iogurte natural 2 xícaras de chá de farinha de arroz 1 pitada de sal 2 colheres de sopa de amido de milho 1 colher de sopa de fermento em pó Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o iogurte e bata até tudo se incorporar bem. Adicione a farinha de arroz, o sal, o amido de milho e bata até ficar homogêneo. Coloque o fermento e misture delicadamente na massa. Transfira a massa para uma forma com furo central, 24 centímetros de diâmetro, untada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 45 minutos. Agora é só servir. Bom apetite! Vem. Vem. O que é isso?